Eu me surpreendo que mesmo com as muitas batalhas que travamos hoje, seja por dinheiro, controle ou questões do coração, poucos de nós sabemos como lutar do jeito certo ou entendemos contra quem de fato estamos lutando. Para ganhar qualquer batalha, é necessário ter a estratégia e os recursos certos, porque as vitórias não vêm por atasso. Só para eu saber, quanto do tempo que eu pedi para você vamos passar falando mal do seu marido? E quanto vamos passar pedindo ao senhor para intervir nessa situação? Desculpe, senhora Clara. É que quanto mais eu penso, mais eu fico nervosa. Os seus pensamentos sobre o seu marido são quase todos negativos, não são? Ele age como o meu inimigo. Viu? Você está brigando com o inimigo errado. É claro que o seu marido tem os problemas dele, mas ele não é seu inimigo. Quando eu briguei com o meu marido, eu estava lutando contra o meu próprio casamento e a minha família. Eu tentei corrigir o Liu durante anos, mas não consegui. Bom, não chegou a lugar nenhum com o Tony. Porque ele não é trabalho seu. Quem disse que era sua responsabilidade corrigir o Tony? O seu trabalho é amá-lo, respeitá-lo e orar por ele. Deus sabe do que ele precisa. E os homens não gostam quando as mulheres ficam sempre tentando corrigi-los. Elizabeth, você tem que pedir a Deus para que ele faça o que só ele pode fazer. E daí você tem que sair do caminho e deixar que ele faça. Mas, senhora Clara, vou ter que recuar, escolher o perdão e deixar ele fazer o que quiser comigo? Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a ele. E então vai poder mudar o seu foco para o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo? Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Olha, se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Eu não sei onde você está, Jerobo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o senhor desta casa. E isso significa que não existe um lugar para você aqui. Então, pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. E outra coisa. Eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Nem imagino o quanto suas orações e sua paixão por Deus devem ter significado para o seu marido. Nossa, eu queria tê-lo conhecido. Não. Não iria querer. Sabe, eu não era a mesma mulher naquela época. Quando o Liu morreu, não estávamos nada bem. Eu sempre me sentia em segundo plano, enquanto os militares ficavam em primeiro na vida dele. E eu era... Era amarga, Elizabeth. Era muito amarga. Mas mesmo assim, Deus me mostrou o que fazer. Ele estava... Estava me ajudando a lutar pelo Liu. A orar pelo Liu. E mesmo assim eu recusei. E eu ficava me segurando, me segurando até que já era tarde demais. E não há nenhuma dor tão grande quanto negar a verdade. Até que seja tarde demais. Foi o meu orgulho egoísta, Elizabeth. Ah, o meu orgulho egoísta. E eu confessei a Deus. E me arrependi e eu pedi a Ele para me perdoar. Mas ainda tenho uma cicatriz. E então eu comecei a passar mais tempo com o Senhor e com Sua Palavra. E eu aprendi a lutar com orações primeiro. Eu já estou velha agora. E percebi que eu não passei para os outros o que aprendi. E na minha última visita ao túmulo do Liu, eu pedi a Deus para me mandar alguém que eu pudesse ajudar. Alguém que eu pudesse ensinar a lutar do jeito certo. E Ele me mandou Elizabeth Jordan. Então, está vendo? Você... Você foi a resposta à minha oração. Agora... Você tem que ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Você tem que ensinar outras jovens esposas como lutar. Tá. Eu vou. Eu vou.